Os mapas aqui, parece que cada mapa é feito de um jeito. Cada um tem informações diferentes, cada um é desenhado de uma maneira diferente. Bagelbert fez o possível ali para tentar fazer uns crop preferences ali, para ver mais ou menos o melhor que ele podia fazer. Lugares possíveis, interessantes e caminhos a serem seguidos. Eu acho que a princípio é seguir esses caminhos que o Bagelbert conseguiu encontrar, vamos seguir esses mapas aí. Seguir esses caminhos que o Bagelbert encontrou. A princípio é isso. Beleza. Então vocês vão aí, uma coisa mais dungeon del. A discord dungeon. Começam a andar. O Gnome, se der, ele está indo em stealth fazendo scout para a gente na frente, tudo bem? Fazendo scout para a gente na frente, tudo bem? Sim, eu ia falar isso agora. Ah, então. E aí, a gente está tomando conta. Meio que fazendo formação de patrulha, sabe? Eles vão andando pelos vaults e vão passando pelos túneis. Isso. E, musgo, as informações são muito ruins nesses mapas. O mais que você tenta ficar, também te tentando localizar, sabe? É difícil você não levar as pessoas para um lugar que não tem nada, um corredor sem saída. Um corredor que vocês vão, tipo, andando, 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 um corredor fica laçado, sabe? Então vocês perdem algum tempo andando até lá. Aí, no outro, vocês vão tentar entrar numa sala. Uma sala é grande, mas não tem nada, sabe? Está completamente vazia. Então, às vezes, você, tipo, vocês veem uma... o que parecia um... sabe? Algumas bifurcações, trifurcações, várias bifurcações, whatever. Vocês pegam o caminho só para descobrir que vocês deram, tipo, uma volta, sabe? Voltaram para o mesmo lugar. Só que, eventualmente, vocês encontram uma porta de metal pesada e trancada. Isso é um lugar que você, talvez, possivelmente, tem alguma coisa mesmo. Pelas anotações que você conseguiu descobrir. De maneira de abrir a nossa porta. Alguém tem security? O musgo! O musgo pode falar um teste de security com um bônus de mais vinho. Você provavelmente pode fazer aquele bagulho de estudar antes também, para ter mais ideias, eu acho. Sim. Se security for intelligence, nesse caso, pode. Você está aqui, muro? Novo, muro? Acho que não. Se estiver entre nós, por favor, mande uma mensagem. Mas eu vou dar uma mensagem. O musgo que você está falando com a gente, a gente não está te ouvindo. É. Foi feio, eu tinha me listen to you. Pronto. E agora? Agora não te ouvimos. Eu acho que falei errado, né? Ou está certo? Está certo. Ah, mas você tem três mesmo? Deve ter uns bônus cabulosos aí. Eu sumei em 30. Novo. 10 do foresight, mais 20 do que você tinha. Ah. Mas, tipo, a porta não é nem muito difícil de abrir, sabe? Você para um tempo analisando, sabe? Ah, beleza, aqui está tudo certo. Você vai na maior folga, assim, sabe? Talvez uma porta um pouquinho melhorzinha, que essa teria arrebentado a fechadura. Mas essa aqui é bem tranquila. Vocês conseguem abrir ela facilmente. E nem você tem que parar aqui. Ok, eu vou ler para vocês aqui. Shoulders. Está vendo aí? Certo. Aham. Tchau. O que é um juggernaut? Ele não sabe o que é um juggernaut. Não, acho que não. O que é um juggernaut? O que é um juggernaut? O que seria perdido? Isso é por uma casa. Igual uma nave que fica... Tá. Um navio que fica perdido, flutuando em algum lugar, sabe? Meio quebrado, meio afundado. A deriva. A deriva. A deriva, mais ou menos. Ele está... Ele está... Ativo? Ativo? Aparentemente, não. Isso é um baita. Eu posso que está... Posso que está... Eu posso que está... Eu posso que está... Eu posso que está... Alguém tem... Knowledge Demons? Eu tenho, cara. Que jam, cara. A gente tem que fazer essa porra funcionar para nós, velho. Sim. A gente rola? Alogimos? Quem tiver, porra, lá. Alogimos. Dá para dar Age? Como funciona? Existe? Ou você simplesmente tem dois testes diferentes? Ah, vocês rolam. Se vocês estiverem bons, vocês vão... Para mais informações. Não. Sem nada. Caralho. Caralho. Você não sabe, sabe? Tipo, uma apótese, olha assim, sabe? Tipo, a boca dele vai meio que para baixo, sabe? Um juggernaut. Ele é um tipo de demônio específico de Khorne. Ele parece, tipo, um rinoceronte, né? Meio máquina, meio demônio. E... Igual um rinoceronte, ele vai para cima dos inimigos. Tem que modelar quem estiver pela frente. Tentando estudar tudo o que ele deu pela frente. Um bom demônio de Khorne, ele vai para a guerra. Não importa com o que que ele estiver vendo. Que tiver aliados, inimigos. Ele vai... Ele vai numa cara frenética. Destruindo tudo o que tem pela frente. Não. Eles não vão ser um tanto perigosos por causa disso. De sair arrebentando tudo o que tem pela frente. E a fama desses juggernautos é tanto pela ferocidade deles. Alguns campeões de Khorne tentam domar essas criaturas. Os mais poderosos, eles conseguem. Eles transformam eles em... Em montarias. E eles são muito venerados. As pessoas que tem isso, eles são muito venerados por Khorne. Eles são realmente campeões top de linha. Porque não basta simplesmente você derrotar ele em combate. Demora todo o processo que você tem que passar para... Para realmente se impor em cima dele. E permitir que ele consiga... Levar você. Quem tenta domar ele. Esse aí, no caso... Como eles são meio que parte máquina. Ele parece que está meio desativado. Meio perado. Meio preto, sabe? Mas você sabe que... A coisa que Khorne mais procura... É sempre sangue. Com sangue e caveiras. Mas você pode... Você sabe assim... Cara, sangue... Isso ainda é um demônio. Isso pode estar completamente desativo. Mas sangue, provavelmente... Pode acordar ele. Tá. Sinto uma boa ideia. Ou não. Ele é um demônio. Mas ele ainda é máquina. A possibilidade de hackear ele para trabalhar é a nossa favor, zero. Nesse caso sim. Você não simplesmente hackeia um... Um bicho desse, sabe? Tá. Porque o... Porque não é um espírito de máquina. É um demônio ainda. Beleza. Eu estou passando essa informação. E como... Dá para saber mais ou menos... Como costuma ser o processo de domar um bicho desse? Envolve um monte de coisa. Tipo uma luta... Um combate mental, sabe? Contra... A capacidade mental do... A força de vontade do Juggernaut. Fazer um monte de oferendas. E pedidos a Korn. Para ele meio que abençoar. Para saber sobre esse zon. Isso seria equivalente a uma demonic weapon em moeda de troca? Ou vale mais? Não. Muito mais. Isso é um demon de verdade. O demonic weapon é um demon preso, sabe? O poder dele... Está tudo concentrado na arma. Tá. Então, tipo... É muito menor do que o poder do demônio manifestado. E o quanto de sangue seria necessário para acordar ele de verdade? Gotas? Ou ele precisa ser realmente banhado em sangue? Olha... Para acordar ele... Tipo... Com o seu... Você sabe, velho. Tipo... Coisa de Korn, velho. O sangue não precisa simplesmente derramar o sangue. Só precisa estar... Alguma coisa viva chegar perto que ele já... Pode ter certeza. Ele vai sentir. Então não é sangue em si. Tipo... É coisas vivas se aproximando. É... Tipo... Sangue sempre ajuda, mas... Se a coisa viva se aproximar... Se a coisa viva se aproximar... Se a coisa viva se aproximar... É sangue... É sangue... O que foi errado? É... Deve ser tipo um vampiro assim. Tipo... Tem sangue ali no corpo ali, mas ele já sabe que está ali. Mais ou menos. Tá... Eu... Passei todas as informações pro pessoal. Tipo... Pessoal, tipo... É uma coisa que vale muito. É uma coisa que vale muito. Mas... Não consigo pensar em uma maneira de levar ele sem que ele acorde e ataque a gente. Ah, mas... Coisa de Korn? Até porque ninguém aqui é um campeão de Korn. Não. Não. O mais próximo que talvez chegue algum dia seria a Rafa. É... Dá pra dar skevend em alguma coisa dessas armas aqui? Ou tá tudo fodido este tempo? Tudo fodido, cara. Tipo... Se até o Joggernaut tá... Tá desativado... Esse meio aí, cara... Tipo... Você acha que a única coisa que realmente... Seria alguma coisa... Valiosa... Ou funcional... É o Joggernaut. O resto... Nada... Isso tem. Tem o conhecimento que a gente tem. É... A gente em si não teria como tirar... Ou deixar o Joggernaut permanentemente desativado pra não atacar a gente, a não ser matando ele. Certo? Mas seria possível, por exemplo... A gente deixar essa vault fechada... E... Em algum momento... Avisar que a gente possui um Joggernaut... E... Qualquer pessoa capaz de conseguir levá-lo sem ativá-lo... A gente poderia oferecer ele... De alguma maneira? A gente poderia receber acesso a ele? Mais ou menos o que o cara fez com a gente, sabe? A gente sabe onde tem um Joggernaut e a gente pode passar a informação pra ele de onde está. Mais ou menos o que o cara fez com a gente do... 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 Do antefato. Poder. Você pode. Sabe? Só que... A partir do momento que alguma pessoa vier aqui pra esse Joggernaut e ele estiver ativo, sabe? Você acha que... Tipo... Pra ele estar aqui desativado, ele deve estar passando muito tempo... Sem combate, assim, sabe? Ele está meio de fundo, assim, enferrujado. Ou então ele foi posto aqui de alguma maneira e você não sabe explicar como... Só que assim, eu penso que algum campeão de qual ele tenha passado aqui e deixado ele, porque não acho que ele teria respeitado ninguém. Duas coisas, sabe? Primeiro que você não sabe exatamente o que vai ser o efeito de vocês acordarem o Joggernaut de novo. Uma outra pessoa acordar o Joggernaut de novo. Se ele vai sair daqui, se ele vai passar por mais algum lugar... A princípio, ele vai ter simplesmente vagado aqui por alguns séculos, sem encontrar nada, até que ele entrou nessa sala e desativou. Então... Vocês não sabem o que pode acontecer, sabe? Tipo, uma pessoa pode chegar aqui e ver... Sumir daqui. Tipo, uma coisa que você recomendar, né? Você vai trancar o Joggernaut aqui e deixar ele seguir. Ou seja... Uma coisa que pode acontecer é... Pode ser um problema, pode ser uma coisa de uma vantagem... Depende... Do momento que vocês fizerem isso... É que se vocês mandarem o cara que... O cara consiga dominar o Joggernaut... Tipo, ele vai virar um cara muito top. Tipo, o cara vai ser foda. Tipo, os olhos de Korn... É um boom muito grande ele ter um campeão que consiga cavalar o Joggernaut. Vamos dizer assim que, tipo... Num grupo, vamos dizer assim, onde cada um por si... Chaos... Você simplesmente não entrega uma arma super valiosa na ponta... Sim. Tipo, o meu personagem tem muita vontade de destruir ele. Principalmente por ser de Korn. Não quero alguém de Korn aqui pra trabalhar meus planos. Olha... Se você quer fazer uma coisa de... Contra Korn, sabe? Tipo... Pior que eu destruir é deixar isso aí parar onde tá. Com certeza. Que... Cara... Demon... No meio destruído... Ele não simplesmente morre. Ele volta depois? Ele volta pra Warp. Tá. Então... Tipo... Você estaria dando uma chance dele lutar... Então você estaria fazendo um boom assim... Tipo, um agrado a Korn e ele estaria voltando... Se ele não voltar ele... Mesmo assim, voltar nessa indecência dele pra Korn, sabe? Hum... Então acho que tipo, é um... É um golpe muito pior pra ele você deixar um... Demônio dele simplesmente desativado sem lutar. Então seria... Tipo, em vez de destruir ele, talvez destruir o acesso à câmera seria muito... Um golpe muito maior. Hum... Não dá pra dinamitar essa porra, qualquer coisa assim? Provavelmente a porta. Deve dar pra... Criar algo... Não dá pra dinamitar a entrada, qualquer coisa assim. A gente tem mais um frack grenade. Deve dar pra causar... Algumas coisas caírem na frente da porta, sei lá. Talvez estampar ela. É... Talvez você precisaria usá-la com... Um... De crack, sabe? Talvez uma só não... Acho que a gente tem quatro, não tem? Eu tenho algumas, eu acho. Deixa eu ver. Serão quatro da Legion, as normais... Não sei quantas a gente tem. Eu tenho duas da mais. Então... Se você tivesse uma bomba... Uma... Uma Demolition, né? Uma Melta Bomb, Demolition Charge, alguma coisa assim... Aí seria mais fácil. Com a Crack, você acha que talvez precisaria das quatro de uma Crack Grenade pra fazer... Um colapsamento aqui, tipo... Colocar pra saber em pontos, meio que estratégicos, sabe? Até colapsar o teto e cair. A gente pede pro Dagobert... Calcular direitinho, pra gente não desmoronar tudo em cima da gente. Olha, isso me traz lembranças de outra cena parecida com essa, cara. Com certeza. Não só você, Caio. Não só você. Com certeza. Não lembro. O que aconteceu? Não lembro. Outro jogo de Army 40K, né? Eu era o Tech Priest e nós tínhamos o Imperial Guard. A gente tava querendo demolir o portão. Aí o Imperial Guard... Só ia dar uma bomba nuclear pra demolir o portão. Rolou um rolo de demolition pra calcular quanto precisava de C4 pra quebrar o negócio. Só que ele errou feio. Ele errou muito mal. Eu tirou uns 96, 7, uma coisa assim. Aí ele tentou pensar. Vamos rolar um rolo de logic e ver se tá certo ou não o negócio. Eu rolei mal também. Ele deu um joinha. Manda bala pra ele, assim. Ele colocou todo o C4 lá. Tipo... Ele colocou, tipo... Ele encheu, sabe? Tipo... A porta do C4. Aí... O... 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 Tipo... Tudo que a gente precisava era quebrar só a fechadura. Alguma coisa do tipo assim, sabe? É. Ele plantou na porta inteira. Aí o Tech Priest rolou lógico. Hum... Pera aí. Tá faltando mais um pouquinho aqui. Beleza. Não pega a proteção à distância. Beleza. Explode. E era uma tentativa de entrar stealth no negócio. Não. Foi metade da ilha embora. E isso foi nessa tentativa de entrar em frente. É. É. Tava dando puta de um ataque. Que funcionou. Quem que vai prestar atenção na gente com uma bomba explodindo ali? Ninguém. Tipo... Tava tendo um ataque, assim, das forças de defesa da ilha. Um exército que a gente tinha que conseguir com o Shader. Eles eram com essa distração e a gente era o principal de ataque. Aí de repente a gente virou a distração. Tô vendo aqui, Demolition é a Tech Use, não é não? É a Tech Use. Aquilo é a Tech Use. Que bom. Muito bom. Tá bom. Beleza. Posso... Vocês querem fazer isso mesmo? Qual é a ideia? Eu também não sou minha chegada Korn, não. Considerando que a gente não vai conseguir fazer nada com a respeito... Tirar nenhuma vantagem em cima disso. Não vejo porque... Deixar uma oportunidade pra criar essa criatura ser ativada novamente e começa a causar estragos. Começa a causar estragos por eles. Se não é meu, não é mais de ninguém. Vai que um daqueles caras lá que estão no planeta, o inimigo é um campeão de Korn. Vai que... Vai que aquele Dark Elder curte Korn. Não cara, é Dark Elder. Dark Elder curte as coisas. De qualquer forma, acho que já está decidido. Vamos embora daqui logo e trancar pra que essa criatura nunca mais veja a luz. Beleza. Rola um Tech Use aí, Dagoberto. Ah, não te acerte, por favor. Tech Use, eu posso adicionar o bônus de Forsyte e do meu... Interface port? O Forsyte pode, o interface não. Que são testes demolitions, né? Você vai enfiar o seu pauzinho nas granadas. Não vai dar muito certo. Então é só testes do Forsyte. Tá. Beleza. Você consegue achar certos pontos aqui que estão mais frágeis. Ali no teto, perto da entrada também. E depois que você acha que está mais ou menos no bom lugar, sabe? Você pede pra alguém, tipo, sabe? Esparar um tiro numa das granaturas por dia. A gente faz uma coisa... Isso é bem de longe, né? A gente afasta bem o tiro. É. Vai lá, mira o braço, o braço refluxo dele certinho, sabe? Dá um tiro de energia mais concentrado, sabe? Queimar mais. As granadas explodem em cadeia. Faz um barulhão enorme. Cai uma parte do... Bloqueia, tipo, não só a entrada, como todo o túnel, sabe? Então, pra alguém entrar aí de novo... Vocês acham que não entra mais. A gente deixou todas as armas que estavam quebradas lá pra trás. Não dá pra sentar. Não dá pra sentar. Essas armas não prestam pra nada, cara. Nem pra você conseguir. Ah, tá. Você tem uma ideia de quão ruim que elas estão. E, beleza. E vocês voltam, então. Pegam uma outra passagem. Um outro corredor. Já que o que vocês estavam indo meio que... Colapsou, por algum motivo. E vocês continuam seguindo. Você vai com um xizinho no seu mapa mental e... Da comente. E não caminhando... Por mais outros lugares, assim. Mais outros pontos onde não tem nada. Pontos colapsados e tal. Lembrando mais um tempinho até vocês finalmente chegarem... A mais uma localização. A mais uma localização. A mais uma localização. sobrevroom. Twitching bodies, capped somewhere between life and death, hang from the walls between gleaming instruments of pain. A graceful arm of some... Xenostec device... Arcus over most of the room. And several Dark Elders look up from their sport. They glare and reach for their win. Fudeu E vocês vozes também Fudeu, mas fudeu muito Por acaso o Karazor que a gente enfrentou lá em baixo? Lá em cima, quer dizer? Sim, é Ele deve estar falando fudeu Mais um texto para vocês A white-haired dark elder lordly With an extremely arrogant expression Gestures curtly And his fellows lower their weapons Humans, his nears So good of you to come visit me Here in my palatial state He gestures to the bare stone inflated bodies I have heard rumors That you seek a group that has passed into the vaults And continues with his Do not find them here However, you have proven yourself You have proven yourself competent For a friend of primitives I too have something I seek in this vault How is this relic of some sentimental value Maybe we can seek together Maybe we can seek together Então, a cena toda é mais ou menos assim Vocês entram nessa sala Vocês percebem? A sala é vazia de si mesmo Não tem nada Nada nela Nem o lixo Nem o lixo não tem direito Mas todas as paredes Tem corpos Vários corpos humanos Especialmente Provavelmente escravos Ou outras pessoas Que os Dark Elders capturaram Por aí No planeta de Sungrave E Para quem tem knowledge Vocês sabem Os Dark Elders Gostam muito disso De ficar Pegando as pessoas E Torturando elas E tudo mais O cara faz essa oferta De boa assim? Sim Eu também faria Claro Tipo, pra depois Poder pegar a gente Mas vocês estão olhando Né Tipo Vocês olham um pouco assim Vocês veem esses grupos Dark Elders Todos Espalhados pela sala Então De repente Eles se juntam Eles se juntam E vão começando a se posicionar Os soldados Eles vão se jogando Tudo pro centro da sala Pra formar um grupo Grade de combate Só que De repente Vocês veem a figura Do Bayless Irishore O cara que vocês enfrentaram Lá no Na parte de cima No planeta Exatamente Exatamente Por isso que eu falei O cara tá de boa assim? Tipo Ele vê vocês Ele já Não é que ele vê vocês Ele conhece vocês Ele já levanta mesmo Bem rapidamente Assim sabe Para os soldados dele Ficarem parados E aí que ele diz esse texto Como ele reconheceu Como ele reconheceu 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 Vocês Vocês conseguem Tipo Ele não quer um segundo Combate Meu Deus Ok Dá pra analisar As outras pessoas Que estão na sala Tipo Esse cara aqui E esse daqui Então Quem tem mal de Zinos Eu e o Fael Eu tenho não Quem tem mal de Zinos Rola Mas eu vou mostrar algumas imagens Vocês veem basicamente Dessa Orda São Dark Elders mais ou menos assim Eles chamam de Cabalite Warrior Os Elders Eles se juntam em grupos Que eles chamam de Cabalas Que são mais ou menos as facções Que existem dentro Dos grupos de Dark Elders Então Isso aí O Cabalite Warrior Ele é uma Tropa básica Então Não chega a ser assim Soldados de Elite Então Por mais que seja uma Horda Ainda é um grupo relativamente De soldados Básicos Exatamente mais poderosos Ele é uma Horda Infrentável Ele é uma Horda Infrentável É isso Talvez por ser Dark Elders Eles sejam melhores Que do Guard Mas ainda assim Sabe Eles não estão Em um nível alto De poder Eles são uma Horda Infrentável Uma Horda mais difícil Do que as que a gente já Enfrentou nesse planeta Possivelmente mais difícil Mas é Infrentável ainda Eles ainda não são tão Numerosos Também Deixa eu só lembrar Exatamente 1 ou 2 É tipo Seja por exemplo Um grupo de De mutantes Eu acho que estava Bem maior que esse Sabe E pelo que vocês veem Eles estão armados Com Com uma arma específica Ela usou aqui Só que Teste de nod Esses Não falam muito bem Não A maioria deles A maioria deles Estava armado Com armas a longa distância Parece que Corpo a corpo Eles seriam mais fracos Também Então É aquela coisa Tipo Eles são mais perigosos Por ser Horda Não por Não por Não por habilidade Ou armas específicas O outro cara Lá em cima Meio verde Que vocês estão vendo Vocês veem essa figura Mas Com isso mesmo para vocês Parece que Vocês não conseguem identificar O que ele é Talvez você tenha escutado Ou ouvido falar O que é um Mandrake Mandrake Não sei como fala em inglês Mas Parece que Esse não ser o tipo De Dracielder Muito comum Que você tem por aí Então você não tem Muitas informações sobre ele E Esse cara Do lado dele Do Ireshore O Baylix Ireshore Ele está vestido Basicamente Como Um Cabalete Warrior Igual os outros Aqui Uma imagem assim Para ele A única diferença É que ele parece Tipo Ele está conversando mais diretamente Com Ireshore Enquanto os outros São mais Básicos mesmo Mas vocês não conseguem ver Muita diferença entre eles Ele está sem capacete Não tem nada É Ele está sem capacete Mas Ele tem um capacete Vocês veem Me carregando ele Com capacete Tipo Ele não deve ser nem Sargento Uma coisa assim Mas um representante Depois de ter Acalmado os anos Eu disse que Então ele está procurando Uma relíquia De valor sentimental Por favor dele Que Está pedindo ajuda Para vocês Para encontrar essa relíquia A questão é O que a gente ganha com isso? Olha Companhia Ele diz Que ele não tem Exatamente um tesouro Para oferecer para vocês E ele meio que aponta para a sala Como prova disso Então Caio Caio Você como um nobre Meio que On the run De repente você sente Uma certa empatia com ele Tipo Eu era um cara nobre E de repente eu não Nada Eu não faço para a frente Digo Sentimentos são uma coisa realmente Desafiadoras E complicadas De lidar Não é mesmo? Como posso lhe chamar? Meu nome é Balex Irashor Eu sou um nobre da cabala Onyx Scar Cabala Cabala Como eu falei Cabala É o nome do Que eles dão para os grupos deles Sabe? As facções Dentro da Dentro da Civilização da Ark Elder Meu nome é Dominic Taminos Esses aqui são meus Irmãos de combate Talvez Possamos ajudar Nos ajudar Nos ajudar Mutualmente Estamos procurando algo Nesses vaults também Talvez Você possa nos ajudar A encontrar o que procuramos E nos ajudar a encontrar O que você procura A questão é O que você procura? Ele diz Que existe uma relíquia Que Que o povo dele mantinha aqui Preso nesse planeta Ah Uma coisa muito importante Que eu esqueci de dizer Ahn Quem tem node Zinos aí? Eu E um Warp O node Warp também serve Warp eu acho que é um só Só como não Zinos ou Warp? As duas servem Warp eu tenho Ok Quem tem Quem tem Pode rolar Um bônus de mais 10 Um bônus de mais 10 Um bônus de mais 10 Talvez a Rafa Deu Não Não Eu não passei Um braço Deu Uma coisa Zinostec Ocupando toda Praticamente Todo o teto Da sala Então Aqui Tem uma imagem representativa De mais ou menos O que é Isso aí é um negócio que você avisou Meio estranho Então Se você quiser ir procurado pela internet Isso aí É um Webway Gauge Então Isso é O portal Que os Elders E os Dark Elders Usam Pra se teletransportarem De um lugar pra outro É o que eles usam Seria uma maneira com que os Elders Tendem atravessar o Warp Só que É 100% Segura Enquanto Os Humanos precisam realmente Entrar na Horta Para pensar Os Elders não tem esse problema E como que funciona isso? A gente sabe Tipo Se qualquer Se isso é de um ponto a outro Especificamente Ou se Qualquer um desses portais Pode teletransportar Pra qualquer outro desses portais Olha Deixa eu ver como é que se foi De note Até onde você sabe Esses portais São Eles vão ter uma conexão fixa Eles podem se conectar a outros lugares Então Tipo E isso é interessante Porque É a maneira com que os Elders E os Dark Elders Mais usam pra fazer os ataques deles E que pelo número deles Seriam mais diminutos Depois de toda A média que deu lá Pra trazer os Os Lanash A vida, né? Então Os Elders e os Dark Elders Eles surgem do nada Eles surgem do nada Atacam Fazendo mais Tracto que eles podem E somem do nada Então Já foram descobertos As existências Desses wide-way gates Que é por onde eles conseguem fazer esses ataques Então Eles não precisam ser especificamente De um lugar ao outro Sabe? Daqui a outra pode entrar num portal Sendo dentro do natal deles Sendo dentro do natal deles Sendo dentro da base Tá Eles podem ser conectados De maneiras muito diferentes Só que tipo Nenhum humano Sabe operar um negócio deles Só os Elders mesmo Que tem noção De como Vocês poderão fazer isso? Paciência e informação pro pessoal É... Só avisando aqui Tipo Existem duas coisas Que a gente pode fazer com isso A gente pode tentar Utilizar esses portais A nosso favor Ou esses portais Podem servir Como uma maneira Dos Elfos Invadirem esse planeta Caso a gente realmente Tente Utilizá-lo Utilizar esse planeta Pra Ser nosso futuramente Como nossa base Você acha que Tipo Você não conseguiria usar isso? Oi? Tipo Você acha que não conseguiria Usar esse portais Só os Elders Que realmente sabem Como isso funciona? Mesmo que eles ensinassem a gente? Eles não ensinam isso Tá Nem forçadamente Cara Pra um Tipo Isso aí É mais ou menos Uma das coisas mais preciosas Que os Elders e Arqueadores têm Eles costumam ter mais de um desses Por planeta? Mais de um? Muito difícil Então De onde quer que eles tenham vindo Provavelmente Esse é o único ponto De eles entrarem no planeta De maneira rápida Certo? Sim Ok Tá Isso muda as coisas Tipo A nossa ideia Pelo menos A minha ideia É tomar o planeta pra gente No futuro Assim que a gente resolver Os nossos problemas aqui E Seria interessante Que aquele artefato Ou aquele portal Fosse destruído Pra que a gente possa evitar Qualquer tipo de inconveniente Olha Destruir esse Ata mais pelo tamanho desse Você acha que É precisar de um plano de fogo muito grande Alguma coisa que a gente consiga Aqui nesse planeta? Ou que a gente já tenha visto por aqui Mesmo que a gente não tenha aqui nesse momento? Olha Difícil Então até Anjos e Anjos e Anjos e Anjos Não O Jolennot não teria capacidade pra destruir Não É o que eu tô achando essa danja muito chata Tipo A gente acha coisas muito fodas Mas a gente tem que trancar elas lá dentro Olha Na pior das hipóteses Isso seria um Vamos dizer assim Se vocês não quisessem destruir eles Vocês poderiam armá-lo Se vocês dominassem o planeta Seria um Vamos dizer assim Tipo Um ponto de encontro com Dark Elders Vocês poderiam até fazer comércio Vamos dizer assim Se vocês Tipo Pensarem Vamos dizer assim O Império Eles Tipo É Zeno Então é Inimigo Não tem o que falar Mas como Chaos Então Primeiro Como Chaos Vocês não tem exatamente o que Todo mundo quer saber Isso é óbvio Né Existem aliados de conveniência E olhe lá Exatamente Então Você nunca sabe Que momento vocês podem destruir eles Ou eles podem tentar destruir você Então É por isso que eu tô achando essa aliança Nesse momento Talvez complicado Então A gente pode dar eles pra chegar lá E no final eles se voltarem contra a gente Então Como vocês não sabem como essa tecnologia funciona Como vocês não sabem o estado desses Dark Elders Vocês não tem informações sobre isso Esse portal Ele parece que tá desativado Mas Ele pode estar desativado porque tá desligado Tá ruína Vocês não sabem Uhum Então vocês podem começar um combate aqui De repente ele ativar Bum Brota da Archaeol Aqui Ou então vocês largam esse Esse portal É É Então É Então Em algum lugar aqui do planeta De Eu esqueci de pegar uma imagem Nesse negócio O que são Revengers? Revengers é uma espécie de um veículo Que os Dark Elders usam Sabe no Star Wars Aquele Aqueles veículos no último filme do Java Eles vão até o Pit do Sarlacc? Não Aquele negócio que flutuou antes A gente deve dar pra pensar É grande e pequeno Eu lembro mas não lembro Ah então Isso é um veículo Tá Ah tá Beleza Então Ele parece que sabe Do que vocês estão procurando A respeito do grupo Do outro grupo Que tá passando por aí Ele não sabe onde eles se encontram Ele sabe que eles passaram por aqui Eles têm essa informação Mas Eles nunca chegaram a se encontrar realmente Mas Uma coisa certa Que ele disse pra vocês Da última vez que eles foram vistos Sabe Eles parece que Eles ficavam tendo um certo tipo Ida e volta Sabe Perguntas Explorando Coisa do tipo A última vez que eles foram vistos Foi só ida Então Provavelmente Eles estavam pra ele ir embora Os ravagers Podem garantir que eles fiquem no planeta Como assim? Pra gente ver isso no planeta Se alguma nave Se alguma nave tentar buscar O aniversário de vocês Eles derrubam Uma nave Tá Aí Interessante Eu não imaginei que esse carinho Tinha que poder derrubar uma nave Parecia tão Simplesinho Sabe? Tipo olhando assim Parece um velho Mas as shuttles que descem no planeta Facilmente Eles derrubam Tá Acho que Nossa aliança Pode ser proveitosa Para ambos os grupos Eles tem poder de fogo Eles tem poder de fogo Eles tem poder de fogo Podes ser tanques Pô Legal Ele só é assim Meio animalista Podes ser de Eldar Eles são os animais desses que parecem Eldar E vocês ponta E vocês vão saber que é Eldar E vocês vão entender Eles são tanques para uma droga de Bikini então É basicamente isso Basicamente isso e a vantagem disso é que eles são a capacidade deles ainda mais usada nas táticas do Dark Elder de Hit and Run é fantástico a gente faz alguma coisa de um secreto e sela a nossa aviança eles são tão rápidos e manobráveis que eles podem emboscar um tanque inimigo destruir eles em uma única passagem e desaparecer antes que o inimigo descubra que foi atingido basicamente não é uma novasinha qualquer interessante bom, se vocês aceitam vocês vão aceitar a proposta dele dessa pequena aliança é, eu estou inclinado a aceitar vocês estão também não tem nada contra se for favorável o que você falava antes de ser cortado não, não tem nada contra não aceito também de novo, Rafa tudo tranquilo e favorável muito bem vamos então como podemos nos ajudar bom, ele não sabe onde essa relíquia está ele sabe que ela está perdendo algum lugar nesse planeta mas para ajudar vocês a encontrar essa ele oferece serviços desse que é o horto dele que chama Saurif do Cruel então ele pode acompanhar vocês e ele vai conseguir identificar o que é que ele está procurando essa relíquia também está aqui em esses vaults por um acaso ou não esses vaults são ou não ele não sabe dizer então mais se vocês estiverem explorando por aí vocês acabarem esbarrando nela então vocês podem avisar o Saurif que ele pode ele vai identificar e trazer de volta para cá para a gente cancelar o acordo do Saurif muito bem então a gente aceita o Saurif se juntar a nós e a gente ajusta o Saurif nos vaults ainda tem coisa para explorar no mapas beleza o Saurif o Saurif vai ficar sob o seu controle certo o Saurif o Saurif o Saurif o Saurif beleza o Saurif o Saurif o Saurif ele vai ser o seu Minion pelo menos temporariamente o Saurif o Saurif o Saurif Ah, eu perdi ele. Minha encheção está de parede difícil. Foi muito bom. Só aqui. Beleza. Ele está ali junto com o Warwick em mim. Ok. Agora você vai ter controle sobre ele. Beleza? Uhum. Vocês voltam a caminhar pelos Volts. Da mesma maneira que vocês estavam antes tentando achar alguma coisa. E vocês conseguem chegar em mais uma outra... Essa câmera que vocês descobrem... A princípio parece ser um relicário, um macabro, de uma maneira. Então, tem prateleiras nas paredes. Então, que tem mais variada sorte de caveiras... ... ... mãos... ... 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 susto ... ... ... Mas ... ... percebe, você acha que dá. É como se cada um desses objetos tivesse um espírito, uma alma impressionada. Inclusive, depois de algum tempo, ou carregando um item, ou alguma coisa, vocês começam a sentir se aproximar de vocês, não só essa bombardeia de crescimento. É como se essas coisas que tivessem nessa sala, estivessem presas nos objetos que vocês pegam. E a melhor maneira de eles saírem daqui é dentro de um de... Hã? Dentro de o quê? Dentro de um de vocês. Eles estão querendo se escolher um aqui. Tomar é o nosso... você acha que eles não têm capacidade para isso? Eles são... Eles podem ser meio que macabros, assustadores, mas eles não são poderosos. Seria meio que uma simbiose. Tipo, eles são o corpo de vocês, me troca, tipo, para vocês tirarem isso daqui, e deixarem liberdade para ele e troca eles com o tom alguma coisa para vocês. Como que a gente remove eles depois? Olha, você acha que não remove? Talvez com algum tipo de exorcismo, alguma coisa assim, sabe? A gente pode tentar fazer uma roubar a ganha. É, a bagunha vocês permitem que eles entram em vocês e eles te contem alguns segredos. A bagunha é, tipo, a gente deixa um deles entrar em alguém, eles contam alguns segredos, se a gente julgar que é importante, a gente começa a trazer os outros. Quem vai ser o... O Oricol? Eu sou a melhor pra eles. Senhoras? Oi? Oi? A gente não pode trazer um daqueles mutantes lá, escroque, para servir de coisa para isso? Sim, primeiro a gente tem que saber se eles têm alguma coisa importante também. O problema é que vocês voltarem e encontrem. Então. Eu vou tentar ser saídas. Eu vou tentar ser saídas e... tudo mais. A gente não tem agentes escravos que a gente pegou? Que estão lidando com a gente? É verdade, vocês estão lidando com cinco escravos também. Esqueci de falar deles. A gente não pode colocar para o Burger Down? Não. Não que se selaram a entrada para ele. Ah, é verdade. Vocês vão fazer o Oricol, que então alguém vai fazer isso. Não. 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 Não são mais dispensáveis. O dinheiro que a gente gastou neles tem que ser útil para alguma coisa. Porque informação eles não deram. é verdade. Não é verdade. Vocês vão e falam para os escravos então fazer isso, depois meio que assustados, mas parece que tem muitas coisas. mas aí ele pega assim, sabe? Leva um tempo, parece que ele está meio que como se estivesse conversando mentalmente com aquele objeto. Eu não sei se eles ouvem, ele parece que está tentando gritar, sabe? Vocês estão gringidos, já que não tem mais língua, então são bizarros quando ele grita, né? Se esvente, o corpo dele parece que fica meio, sabe? Às vezes parece que distorce um pouco a cabeça dele, sabe? Cresce umas veias assim nele, ele só começa a ter que saltar um pouco, assim, tipo, pô, é uma única cabeça, assim. De repente, esse negócio meio que cessa, sabe? Tipo, ele tenta falar alguma coisa, aí ele lembra que pede um data slate para um de vocês e ele diz que ele adquiriu conhecimento de química. Como se ele tivesse, como se ele soubesse sobre química, ele tivesse estudado sobre isso há muitos anos, sabe? Hum, esse tipo de conhecimento, então? Interessante. Eu acho que eu vou tomar um copo. Tem uma caça de lágrimas, mas aí não tem? Tem. Beleza, eu pego ela, bem, já falei coisas piores hoje, no dia 1. Beleza, rola o D3? D3? É. 1. Beleza. Hum, cara. Tá, rola, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e o D5 também, por favor. 5. Isso parece muito bom, Kai. E qual é o D14? D14. D14, imagina isso em uma mesa de verdade, que é engraçado. Oito. Você acaba de adquirir conhecimento em Common Lore Imperial Navy. Uau. Interessante. você bebe as lágrimas, você sente o corpo, o espírito, ele tem uma presença, sabe, ele não domina o seu corpo, sabe, mas mesmo assim, a influência dele acaba entrando de uma maneira, alterando o seu corpo. Você ganha 5 pontos de corruption também. E, de repente, você vê todo aquele conhecimento de vió, sobre ranks, sobre costumes, sobre uniforme, tradições, naves, almirantes, sabe, todo aquele conhecimento da frota imperial vai entra na sua cabeça, sabe, e você não escuta mais os sussurros em volta da saca. Eu viro o professor, você digo, I know como de fogo. Quantos desses coisas ainda tem, Steph? A saca está cheia. Da Gobert, eu vou mandar várias coisas, sabe, eu vou mandar várias coisas, eu acredito que você ser uma das pessoas mais capazes de aproveitar os conhecimentos aqui disponíveis. É tipo, o Domingo que avisa, depois que ele bebeu, ele não escuta mais os sussurros, você não sente mais nada, sabe, toda aquela presença eerie, né, assombrosa, você não sente mais, viu, Domingo? Beba, é bom, é muito bom. Eu vou pegar mais, eu vou fazer efeito para mim, mas se não beber, eu peço. Tá, eu vou lá e pego um para beber também. Beleza, você encontra lá um cálice, não é lágrima, é sangue. É esse mesmo? Se você não quiser, eu bebo. Não, tá bom, qual é esse então? É, mas eu vou brincar também. Você vai beber? Vou. Então, rola um D3 e um D5. Tá? Você ganha cinco pontos de Corruption e rola para mim um D14 também. Beleza. Você bebe o sangue do cálice, mesma coisa que o caio, sabe, você bem aquele negócio com a presença tentando, sabe, tipo, compre o seu corpo, influenciar o seu corpo e inferir a coisa nas... e de repente você é inundado com uma grande quantidade de conhecimentos e você adquire Forbidden Lore Adeptus Astartes. Então, basicamente, você é grande quantidade de conhecimentos a respeito de Space Marines. Você agora sabe sobre os chapters tanto leais quanto do K.A.O.S. Você aprende mais a respeito deles. Talvez só um Space Marines mesmo saberia, sabe? De repente, essas coisas vêm tudo na sua cabeça. E ele para de escutar as vozes também. Diga o que? E aí, ele para de escutar as vozes também. Também. Uma dúvida, tipo... Você já tinha? Não, eu já tenho quatro como lores aqui. É Forbidden Lore. Esse é Forbidden. Forbidden Lore, Adeptus Astartes. Você quer beber também. não tem coisa de beber só também. Tem outras coisas aí, tipo, pedaços de ossos, vários tipos de... Saber? Alguém... Pessoas chamariam de lixo, mas se descobriam que não é exatamente pedaço de cabelo, sabe? Pedaço de braço, pedaço de mão, unha, um monte de coisa diferente. Olha a unha aí, então. Olha a unha aí. algumas coisas assim, sabe? Algumas coisas assim, talvez seja o valor sentimental, a parte do corpo, uma mistura de várias coisas assim. Oi, St, tem alguma coisa assim que parece que, sei lá, posso colocar na minha arma, assim, ou, tipo, só porque, por estilo, não que vá mudar alguma coisa. Ou um. Ou posso beber alguma coisa. você achou um óleo aí. Beleza, esse aí que eu quero. Qual é o mesmo óleo que você consegue usar para manutenção, por exemplo? Você tinha falado uma coisa, Fai, não sei se achar muito coisa, então? Não, na verdade, era, tipo, uma dúvida, é, com o conhecimento que eu tenho, o que dá para saber, tipo, depois que eles tomaram, ou o que é que eles tenham feito, eles pararam de ouvir as vozes. Se eu tomasse também, tipo, eu perderia a conexão com a Warp? ou qualquer outros poderes que eu possa ter relacionados a ela? Você acha que é mais uma questão, tipo, eles só comportam um, sabe? Ah, tá. Uma vez que um espírito está dentro, outros espíritos pegam um prato. Entendi. Ah, nesse caso, acho que eu vou tentar levar um dos para fora também. Então, o nome primeiro, rola um de três, e rola um de cinco. peraí que eu não manjo nesse PC da Rafa. Só vou ganhar um de corruption, posto. Segui um de corruption, e rola um de catorze. Isso, você ganha um ponto de corruption, e depois que você aplica o óleo, e sente, tipo, seu braço meio que não gostar muito daqui, ou sabe, uma coisa entrando, seu braço, coisa do seu corpo até chegar na cabeça, né? E, de repente, você também é inundado com Adeptos às Tardes. Você acaba de ganhar Forbubundor, Adeptos às Tardes. Fael, você também é agora? Você vai pegar o clube específico ou é oratório? Ué? Você vai pegar o clube específico ou é oratório? Não, pode ser oratório. Não, você pega ele, então a primeira coisa que vem é só adquirir o conhecimento dela. Cinco pontos corruption, você já viu. Então, rola um de catorze. Você já tem Common Lore Screaming Vortex? Common Lore Screaming Vortex? Não. Então você acaba de adquirir o conhecimento do Screaming Vortex. Common Lore Screaming Vortex. Ok. Que bom. O amigo aí começa a passar tipo de pirata, alguma coisa que viveu aí no passado, ele começa a passar tudo com Screaming Vortex, os planetas e tudo mais. Legal. E cinco pontos de corruption. Tá bom. Qual que é o Transhold de Space Marine? Qual que é o Como é que é? Qual que é o Transhold de Corruption do Space Marine mesmo? É 10, depois é 20, 30? É sempre de 10 em 10 para você calcular alinhamento e para gifts é 10, 30, 60, 90. Tá, valeu. E quem passar o Gifts 1, a partir do 21 de corruption, você ganha os extras de infamy points. já tem o Eu tenho 21. Você já pode agora, então, rerolar a Pestes. Glória aos que é os Guts. Buzo. E falta acho que só uma Rafa, se ela vai ter isso. Eu vou rolar para ela aqui. Então, D3, D5. só pega um fervigo e com o ar. Impressionante. Ninguém tira esse colágeno. Então, a Rafa e o Dagobert, eles nem que tomam uma taça de sangue juntos. Só que, tipo, mata. Porque o Dagobert ganhou Forbidden Lord Adeptos Asterpes. A Rafa ganhou Forbidden Lord Adeptos Mecânicos. Vocês deram um brinde e trocaram, né? É, fizeram um brinde, sabe? Tomaram e o criou o conhecimento sobre os voo. Então, pode botar aí que a Rafa tem Forbidden Lord Adeptos. E ganhou 4 pontos de Corruption. A Rafa tá chegando no 20. Tá com 19. mais um pontinho, pode trocar a linha. Isso não, se não tiver coisa. Deus! Não quer fazer o Warwick também? Vai, vai na boca dele. Vai na boca dele. Vai fazer o Warwick também. Peraí que eu vou rolar. Aí ele passa dos 10 de Corruption e vira uma ameba, né? É, o perigo é isso. O que pode acontecer com ele? Eu fico com ele é um Minion. Ele não é um cara forte como vocês? Seria difícil. Pelo menos 10 pontos de Corruption ele não aguenta Corruption demais pro corpo. Morre. Ele vira um que é a Spawn. Depois se ele virar Super ele aumenta isso? É que não tem como ele virar Super, né? Tem. Não, tem como. Se a Rafa pegar o talento de Minion Sequence você vai lá. Então se eu pegar o Minion of Chaos ela pode não sei. Pode ser. Eu posso talvez não. mas não vai ser muito pra comentar também nada só. Ah, põe aí. Vamos lá. Beleza. Então rola aí. Um D3, um D5. Um D14. Beleza. E o Ori? Acaba que a gente acabou de ensinar esse Nelson? Do Adeptus Astratis. Não. O dela foi Comumlar. Sobre Adeptus Astra Astrotelepática. O que é que isso faz? Astrotelepática é basicamente a organização do Império que recruta entre aspas psychers. Os caras com impérios psíquicos eles são recrutados e treinados por essa são adeptos astratelepática. O o Ori que agora sabe como eles são recrutados são treinados e como que algum desses psychers eles são astropeps. São basicamente psychers de comunicação sabe? Eles têm poder assim mandar mensagens a distâncias absorvidas e o Império tem que mandar mensagem de um sistema para outro. Um sistema de comunicação assim mecânico de um rádio a longa distância. e aí agora o Ori que sabe sobre essas coisas ele ganhou três pontos de perna. E acho que é isso. É isso que vocês encontram nessa sala. vamos prosseguir? Acho que sim vamos continuar andando. Ah tem muita mais coisa aqui nessa sala como assim? Tem muitas mais coisas dessas na sala são infinitos digamos assim pode dizer? Sim você pode dizer que são infinitos. vocês acham que é uma boa deixar isso aqui dando sopa? Eu acho que isso pode ser bastante valioso. Aqui a gente não pode vai liberar um espírito volta pegar outro vai liberar um espírito volta pega outro olha você acha que se você liberar o espírito é uma relação simbiótica sabe? O que ele te disse ele te disse enquanto ele tá dentro de você entendi mas tipo a gente poderia levar esses artefatos essas pedras essas coisas lá pra fora como meios de troca depois? como moeda sei lá olha é possível que tenha alguma pessoa ou outra interessante coisa desse tipo pode ser que seja interessante a gente guardar isso aí pega pega tipo ou dois aí e enfia um monte dentro vocês só precisam achar alguém realmente que queira comprar isso que queira comprar isso isso vai ser uma coisa mais específica ainda mais que essas coisas mais parecem lixo de qualquer coisa a gente pega algumas coisas dessas e leva pra gente é guarda uns quem sabe a gente vende alguma coisa beleza e vocês então carregam algumas coisas aí com vocês e aí vocês vão voltar a explorar aqui o teu né ok beleza então vocês vão andando por mais vários pontos no cadência vaults todo mundo faz um teste de awareness a mais mais quanto mais 20 que tipo de awareness que é visão visão então tem mais 20 aí então foram 3 graus de sucesso eu passei um grauzinho só mais passeio ok ok vocês já olharam se o resto quiser rolar pra rolar pra rolar vocês estão andando vocês passam por um um dos mapas estava indicado que parecia que ele ia ter um tesouro muito interessante pra ser encontrado só que só que vocês chegam nessa sala e a sala está completamente vazia parece que na verdade até tem sabe os baús umas coisas assim mas a sala foi completamente depenada sobrou nada aí aí vocês vão meio que suspirando tipo que droga aí vocês voltam então e vão andando reto de repente todos vocês vão passar por uma sala vocês olham a sala aparentemente estava marcada como nada só que todos vocês entram nessa sala e vocês conseguem observar um símbolo estranho numa parede dá uma checada na parede dá uma batida na parede é então eu fico um pouquinho mais longe mirando onde quer que vai abrir essa porra dessa porta pra tirar no que é que sai de lá de dentro olha o símbolo deve estar numa parede aparentemente não tem nada sala específica ou porta algo secreto tipo uma porta falsa uma entrada alguma coisa que dê pra atravessar por trás do símbolo alguma coisa assim sabe olha você não consegue perceber exatamente nada alguém vai tentar observar ou tentar mexer na parede dentro do faiol eu vou tentar não usar também uma boa eu posso pegar mais do que não entendi o faiol ele tenta examinar o símbolo e a parede ele não consegue encontrar nada quando alguém vai tentar ver alguma coisa ali também dá pra dar um soco na parede pra saber se é oco talvez não você quer dar um soco na parede parece uma parede bem sólida tá eu posso fazer alguma coisa você pode tentar analisar a parede não começa a rolar um tapinho na parede ver se tem alguma coisa do chão uma malha do chão uma coisa assim que ir afastado olha o que você encontra talvez o domic talvez não você tá usando a luva eu não domic você tá usando a luva prova sim o que o domic e o apóstolo pedem que você ainda conseguir sentir existe algum tipo algum tipo de relevo nessa parede você consegue identificar o que é você consegue sentir com o programa que alguém tem alguma coisa em alto relevo ou baixo relevo não sei ter uma lógica por trás disso tem tipo um cabra de cabeça é uma coisinha ou é só pensa em uma coisa mais baixo relevo sabe então uma coisa como se tivesse meio que carving de uma pedra só que não dá pra você reconhecer não dá pra você ler exatamente é muito fino sabe pode pegar um papel no grafite e passar pra monicar funciona isso funciona tem isso o que talvez você e o Dominic tá se terminando alguma coisa assim tem nenhum comento falando isso então não lembro tem papéis se vocês precisarem coisas tem papéis naquela outra sala de conhecimento lá que vocês encontraram beleza a gente volta lá pegando o papel e vem aqui passar na parede com grafite vocês pegam alguma coisa vocês pegam então uma série de cinco estranhos quem tem Forbidden Warp eu e o eu e o Tegoback quem tem pode falar com bônus de dez posso contar com o Forsyth que é a inteligência ah não preciso caralho pega o papel e fala pô isso aqui é um ritual não só você não só você você já consegue identificar mas você já vai até preparando o ritual inteiro sabe você vai falar isso aqui você faz aqui não faz isso aqui aqui né e você pode você pode pedir ajuda para as outras pessoas também se vocês quiserem o jeito que você está lendo está super claro para você você consegue posicionar todo mundo que quiser participar do meio do ritual aí você pode posicionar eles eu estou posicionando eu já estou passando instruções para cada um o que cada um precisa fazer para a gente poder abrir essa porta você vai passar para todo mundo só para algum específico só você eu estou bastante interessado nisso aí também alguém não quer participar do ritual por algum motivo eu fico mortos religiosos minhas religiosas brincadeira eu participo não você não precisa aparentemente acho que dá para fazer sozinho pelo que eu entendi nesta sim você vai levar um pouco mais de tempo sabe mas você consegue ir sozinho mas esses outros devem sim eu não passo para o Ork posso dar informação para o Dominic para o Dagobert que é nosso tech priest que provavelmente são as pessoas mais hábeis em skills mentais e coisas do tipo que provavelmente vão ajudar e eu peço para o Sirion e para a Alex tomarem conta do local caso alguma coisa tenha lá dentro se porventura a gente estivesse jogando Fable e essa parede tivesse uma boca para se falar com ela eu seria muito hábil com ela como é o caso eu não sou se ainda tem mais inteligentes que muita gente aqui provavelmente então vai ser só você o Dagobert eu Dagobert o Dominic eu peço para o Sirion e a Alex que são as pessoas mais combatentes aqui fiquem atentos para caso a gente tenha algum imprevisto beleza todo mundo pronto todos prontos com as mãozinhas aí beleza você faz o ritual sucesso perfeito e ao realizar o ritual você diz as palavras que elas acabam tendo que falar coisas do tipo e vocês falam e fazem movimentos e tocam você desenha runas na parede desenha runas no chão e vocês sentem a warp sabe passando por vocês sabe como se fosse corrente e depois se dirigindo em direção assim então os três participantes do ritual ganham um ponto de de que corruption um ponto um ponto corrente eu sou bastante com a warp hoje aham quatorze dezenove e vocês encontram as seguintes coisas primeiro vocês veem duas pessoas dois corpos esqueletos mas cada um deles está segurando uma faca tipo parece que enfiou um filou o outro e eles caíram mortos então facas longas inclusive evidentemente tem uma balinha tinha a roupa das pessoas que morreram tem uma balinha com um case de couro para onde você coloca essas facas e vocês também encontram como vocês veem um jarro que sem sombra de dúvidas tem origem de sinos para analisar o que é esse jarro você pega o jarro você deixa o Soref ver quem? o Soref o daqui a daqui dos 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 a princípio não quero saber o que é se me que deixam lá como corredor forte e parece que tem cinzas ali dentro cinzas nada da warp nada nada psíquico nada demoníaco nada que realmente chame interesse aparentemente não mas fica meio óbvio sabe jarro cinzas parece uma coisa funerária de alguém certo isso essa coisazinha que a gente viu aí a gente consegue identificar qual é a origem dela um terra sabe nem não pô precisam ter muito conhecimento aqui isso aparentemente é algo meio elder Tipo, dá pra julgar que é isso aqui que eles estão procurando É um negócio meio que escondido em uma parede secreta com um cinto estranho, tipo de ritual pra poder abrir ela Não é possível A gente tem uma maneira de esconder isso do Eldar lá Pelo menos até a gente conseguir atingir o nosso objetivo Caso dê problema mais pra frente, a companhia deles pode ser interessante Esconder dá, só que vocês sabem que o acordo só vai ser selado se eles entregarem Não, a gente não pretende ficar com isso, pelo menos eu não pretendo ficar com isso Mas... se a gente entregar isso pra eles agora Eles provavelmente vão passar informação pra gente e vão embora, certo? Eles vão passar as naves pra gente, não é isso? Eles vão passar o local das naves Na verdade, não é nenhum nem outro, né? Eles vão passar o local das naves pra vocês Pra elas ficarem de prontidão se alguma nave unir Batem a nave Ah, tá Achei que a gente ia ganhar as naves pra gente Sim É... é não, é ... é melhorar simplesmente uma nave de poder São destrutivos, assim Eu acho que quanto mais a gente conseguir ter o suporte das naves, melhor, sabe? Eles podem ir Se a gente encontrar o artefato que a gente quer e estar embora no planeta Que ter as naves agora seria o ideal Não, nesse caso sim, eu achei que eles iam simplesmente passar a localização das naves pra gente E a gente ia ter que achar depois Nesse caso, tudo bem E nesse caso, eu diria, ao invés de continuar explorando isso aqui, a gente entrega esse negócio pro cara e depois volta a exploração, já, vamos resolver isso primeiro, pelo menos a lanaga, a lanaga Eu queria dizer que eu quero matar esse cara Quem? O da queda? Exatamente Cara, a primeira coisa, o nosso principal objetivo aqui é o outro A gente pode até pensar em fazer isso, mas depois que a gente conseguir o artefato Acho que a nossa preocupação agora é o artefato Eu quero matar esse cara Que tipo Se eles pegarem uma nave e a gente não tiver como parar elas, se eles conseguirem fugir com esse artefato, toda a nossa vinda aqui foi em vão Depois que conseguimos o que viemos buscar, faça o que quiser, até lá, controle-se Não, meu personagem não falou nada, é eu que estou falando Eu quero matar esse cara Beleza, só que lembra que a gente está num grupo Chaos Se você se tornar nosso inimigo, você vai ser o nosso inimigo Entendeu? Se você impedir que a gente conclua os nossos objetivos Isso não necessariamente vai ficar uma coisa de boa Porque esse é o objetivo principal da gente, não é nem os nossos secundários ou testiários Só estou falando que eu quero matar esse cara Calma aí, jovem Beleza Alguém vai dar uma olhada nos corpos, nas facas? É, tipo, eu estou olhando Eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente para identificar aquela ação Mas, tipo, eu estou tentando olhar Eu vou lá também Eu vou lá também Eu vou pra rolar mal os meus olhos, eu vou lá também Olha, se vocês analisam de bons placas E o que vocês conseguem identificar é que elas são placas de Planes, tipo, arrancar pele, coisa desse tipo E elas são um tanto longas, sabe? Meio short Mais ou menos o tamanho daquela espada que vocês encontraram no tempo of line, sabe? Elas são facas demoníacas também? Olha, se forem, não dá pra ver Aquela lá que vocês acharam era decididamente demoníaca Essas aí não parecem Elas parecem ter alguma coisa especial Elas ou a bainha ou os corpos Nossa, quem quiser nas lá pode fazer um teste de awareness a menos 20 Como é que é? Fala de novo aí, C.T.? Não Um teste de awareness a menos 20 Pra analisar as facas E é o que? Visão? Visão Visão Tá, tem um mais 20 Tá, tem um mais 20 Aham Rafa, talvez consiga de boa Não Pera, a Rafa já tá contando o bônus de mais 0 dela ou ela colocou menos 20 no total? Não, tá no 0 Tá no 0? Tá no 0 O 40 era porque naquele outro roubo a gente tinha um bônus de mais 20 Além do mais 20 Tá, e esse teste foi da Rafa ou foi o seu? Esse foi o da Rafa O meu eu vou rolar agora Tá difícil ver, cara, tá difícil ver Musga, isso é o único que não rolou ainda Não, não rolou ainda Não, não rolou ainda O Valspins não ajuda a dia nesse caso? Não Não? Não Tá rolando a menos 3 Só passa rolando o 0-1, né? Aham Consegui identificar nada especial nessas fábricas? Cacete E aí? Alguma coisa? Não Fala pro Dark Elder verificar lá Tá fazendo nada mesmo Pode ser, pode ser uma boa Pode fazer isso? Pode Deixa eu achar ele Ah, achei Vocês vão esconder o Jarro lá ou não? Não, a gente vai entregar pra ele Não Nossa Menos 20, né? A Warnes Tem a Warnes? Não, ele tem Pô, rapaz Pô, rapaz Alguém tinha que ver isso Deve ser do povo dele Vocês vão mostrar o Jarro antes ou depois? Depois Ou depois, não sei o que vocês acham Depois, depois Depois Vou colocar as fábricas Tá Beleza Vocês estão todo lado, olhando, olhando, cada um Fácas? É muito normal Mas Aí vocês pedem pro Dark Elder, sabe? Ele corta uma cara pra vocês, sabe? Tipo Eu não sou escravo de vocês, mas Já que vocês estão ajudando, né? Vocês firmaram alguma coisa? Ah, por que não? Ele olha essa espada, ele fica meio surpreso, sabe? Ele acha que essas facas não são armas normais Ele consegue ver que parece que tem uma espécie Uma ilusão sobre elas Para elas parecerem Com isso Dá pra falar um precise science ou qualquer coisa do tipo? Olha, depois que ele fala Você não consegue exatamente Dectar Coisa Mas É bem possível que sejam Armas demoníacas Do jeito que ele tá falando, sabe? Tipo Ele tá falando com uma certa A impressão que ele tá dando, sabe? Tipo Não é só, ah, isso aqui é uma faca ilusória Não É alguma coisa É uma presença, sabe? Tá Tentando criar um canto ilusório nessa faca Pra ela parecer Comum Tá Beleza A gente morra ela nos planos E Fugiu alguma coisa aqui Vamo embora Vamo embora Eu já tô correndo Tô correndo Eu morro ela em volta dos planos E Vamo levá-la daqui E acho que A gente tem uma coisa pra vocês Dominic? Bem Acho que encontramos o que vocês procuravam Eu vou com a A urna funerária na mão Mas Antes Eles cumpram o seu trato Sim A hora que ele vai pegar Eu tiro Ela da frente Do caminho Ué Você vê que Tipo Ele vai meio que Os olhos dele ficam meio arregalados Ele levanta as mãos assim Pra tentar pegar A A urna, né? Daí se a gente se tira assim E fica meio bravo Da mesma maneira que o desespedir Cumpram a sua parte do trato E o jarro será seu Da cena com a cabeça Pede vocês seguirem ele Isso economiza um pouco de tempo Pra vocês não Mesmo com os mapas aí Tipo alguma coisa ou outras vezes Que parece que o caminho é meio parecido Vocês meio que se perdem um pouco Mas aparentemente daquela Tem mais Facilidade em andar por aqui E Vocês voltam lá Até a sala Do Baby to the shore Dos outros daqui O jarro é facilmente destruído? Olha, acho que sim Beleza, eu tô dando bastante intenção De que ele é facilmente destruído na minha mão Aliás, na mão da Rafa Desculpa Ele parece um jarro meio comum, sabe? É Mas é aquela coisa Tipo Fica meio que Aparente, sabe? Que Pelo jeito que ele trata O jarro, sabe? Ele fica sempre olhando Parece que tá com uma certa reverência O jarro Precioso E Vocês chegam lá e vão também De montar uma sala Do Bakes E o Storiff vai lá Comunicar pra ele Que Que vocês encontraram o artefato E o Storiff Ele meio que olha pra ele Olha pra vocês Olha pra vocês Olha pra vocês Você vê que ele tá num misto Meio De Alívio Uma Certa Alegria Por ter encontrado O artefato Mas ao mesmo tempo Alguma coisa meio Preocupado, sabe? Que tá no nome de vocês Uhum Ele fala Muito bem Entregue o jarro e Eu passarei Uma maneira de vocês Comunicarem Com as Com as minhas Naves Pra Que elas sejam disponíveis Quando vocês precisarem delas Passa essa informação primeiro Acho que a gente tá na vantagem aqui Um Ele pensa Para um pouco Pensa um pouco Mas ele passa pra você Uma Uma frequência Ele comunica Alguma coisa Sabe? Um comunicador que ele tem E depois ele ensina você Como exatamente Também acessar essa comunicação Pra você poder Eu Passo a informação pro Dominic Teste a frequência Teste a frequência E teste os comandos Isso aqui você não passa por mim Isso aqui você não passa por mim Você passa por touchpist Eu acho Não faz sentido Sim Pode ser Mas normalmente quem fala É você, né? Sim, mas a gente não vai falar com eles Vai Ou é Se a gente mandar um comando Não é mais Passar um comando Sabe? Ou Já deixou eles Meio que sobreaviso Não Dagoberto Teste 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 os comandos E veja se o que eles dizem É verdade Mesmo O que eu faço? Tem 15? Não, não precisa, sabe? O Willyshire Ele te passa as instruções E Você se comunica E realmente Uma outra voz Parecida de Dark Elder Você escuta alguns termos Meio zimos Que você não consegue entender Do outro lado, mas Ele passa numa língua bem De maneira bem rústica mesmo, sabe? Que estão prontos pra Quando vocês precisarem É só avisar Ok Eles vão patrulhar O lugar aqui Os lugares próximos Se qualquer nave se aproximar Beleza Tipo Só posso ter informação No No Mensagem pro pessoal De que tipo Vou entregar O artefato pra eles Mas qualquer tentativa De De ameaça Que eles possam apresentar Vocês já sabem o que fazer Não vou até lá na frente Não quero arriscar Deixar o O Caio Ir lá Teria que ser eu e a Rafa Pra fazer isso E eu passo o artefato pra ele Não Vai lá aquele moleque franzinho Ele sabe do que eu sou capaz Então Tipo Os outros Dark Elders Ficam meio Tipo olhando Sabe Por que Que você Foi entregar Mas o Bates É o único que está com uma cara séria Quando pega o Jarro com você Hum Hum Bom Foi bom fazer negócios Espero que essa aliança possa durar assim que tomarmos controle do planeta Podemos criar um certo relacionamento aqui Talvez seja favorável para os dois Eu digo mesmo Imagino que vocês devem ter outros assuntos a tratar Obrigado pela ajuda Quem sabe um dia nos encontraremos de novo Que seja uma situação tão favorável quanto essa Quem sabe por que eles não sombamos por aí Hã? 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 É melhor nós seguimos Espero que faça um bom proveito do Que quer que tenham conseguido Se precisarem de mais de alguma coisa nos avisem Será sempre bom fazer negócios E a gente sai eu acho Beleza Então Vocês vão voltando lá Mais ou menos em Tal A última sala que vocês viram Através dos mapas que vocês encontraram E depois de caminhar mais algum tempo Explorando outras salas Corredores e tudo mais Vocês andam aí Uma Você acha que deve ter andado vários quilômetros Depois de toda essa exploração E eventualmente vocês chegam Um negócio que eu vou ler para vocês Um thupe Um Um Aqui Tudo bem? Mas You pass through yet another stone arcway, and find yourself in a room vastly different in the dank passage. This chamber is vast and dry, large enough for a titan to walk through without scraping a ceiling. Along the walls are faded murals and tapestries, their contents concealed by its thick layer of dust. Drifts of dust cover the floor as well, except for a single path leading through the room, from your arcway to large double doors on the far side. Someone has passed through here recently, and on multiple occasions. Ok, double doors, what's it? Double doors, what's it? Cadê o save point? Basically, you see the game being saved, and I will stop the session today. Beleza. Todo mundo já conseguiu atingir o objetivo secundário? Secundário não, é porque o secundário atingiu o terciário, então é o objetivo pessoal. Não. 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 É, eu consegui o meu já, eu acho. Tô nem perto dele. Musgo seu eu acho que a gente consegue... Talvez fora daqui. O que quer que o canal ar esteja escondendo, provavelmente tem a ver com isso. A gente vai conseguir essa informação depois, eu acho. Se alguém quer falar aos subscritores que não é... Ah, então. O meu é matar uma criatura... O meu é matar uma criatura do vault. Sozinho. Matar uma criatura? Matar uma criatura. É, uma criatura fuderosa que tem no vault. Qualquer uma. Qualquer uma. Sim. Desde que seja uma criatura forte. Eu acho que eles não são considerados uma criatura forte ou fail, acho que tipo coisa... Mais bizonha. Claro, até agora... Tipo aquela coisa anterior que a gente encontrou foi presa. Ah, então. Até agora acho que a única coisa que a gente encontrou, ela foi presa. Então. Eu ainda tenho que dar mais uma procurada. Beleza. Tipo... Se a gente não encontrar, a gente é o que faz. Se a gente não encontrar o quê? Alguma outra criatura tão forte quanto aquela. Não. Tipo... Eu só acho que Dark Elder não é uma criatura forte e suficiente, entendeu? Hum. Tipo... A não ser que seja o líder que é mais parrudão, os outros é só tipo blé, saca? É mínimo. Talvez o Sargento ou aquele outro... Fica pensando nesse cara verde. Fica pensando nesse cara verde. É, então. Mas de boa a gente quer o que faz. Mas de boa a gente quer o que faz. É, eu acho que tipo ele não vai aceitar... Não, beleza. Eu vou tretar com você e boa. Hum. Hum. Não, isso não seria uma coisa que a gente se envolveria. Tipo teria que partir de você. É, eu sei. Eu quero matar o cara. Eu só me meteria no caminho. No caminho. Mas isso é porque ele falou que eu cheiro merda. Então tipo... Eu vou matar ele. Você cheira rosa esse por causa. Foda-se. Pode não ser agora. Mas eu vou matar esse cara. Beleza. Beleza. A gente provavelmente saindo daqui a gente vai continuar explorando. Tentando resolver o problema do artefato. E de quebra tentar encontrar o meio de conseguir completar os objetivos pessoais do pessoal.